Olá pessoal, mais um vídeo para vocês aí, tá? Meu nome é Reginaldo Lima, criador da página no YouTube RA Instalações Elétricas e peço a vocês que quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, mais importante para a gente, para nos ajudar aí a estar produzindo mais conteúdos e assine o sininho de notificações, vamos estar postando vários vídeos aí para vocês estarem acompanhando o nosso desempenho aí no dia a dia, tá bom? Então vamos para mais um vídeo. Pessoal, vamos... Nosso parceiro vai abrir a chave aqui da rede 13.8, em sequência de abertura abre primeiro a mais próxima, né? Do meio, mais próxima do meio, em sequência abre a chave mais afastada do poste ali e consequentemente abre a chave do meio. Vou aguardar ele acertar o... acertar o furo ali da chave, né? Quase, hein? Pode atremer. Fazendo a abertura, ela está substituindo o disjuntor, substituir o disjuntor do transformador, logo à frente ali. que eu estou mostrando para vocês também. Enquanto isso, vamos aguardar a abertura da chave. Pode atremer. Isso é ruim mesmo de acertar a chave. Vai, vai. Caiu uma aguinha, né? Vai, vai. Caiu uma aguinha, né? Agora acertou o furo, menino. Agora pode abrir. Ele quase derrubou o poste, gente, mas vocês não reparam não, tá? Pode ser mais tranquilo aí, cabecera. Pode abrir, pode se abrir, mas tranquilo. Ele quase derrubou o poste, mas pode ficar tranquilo que a próxima ele vai ser mais sensível para... Vamos acompanhando. Então, mais uma chave aberta. Só puxar. Isso, agora falta a chave do meio. A chave do meio vai ser mais complicadinha, né? Mas o que vai ser mais legal que a chave do meio sai da chave. O que acontece? Vai ser mais legal que a chave da chave. Estava entrando bastante, fica mais complicado de acertar o oial das cavas, não é? Agora foi. Finalizado, setenta de abertura, estava disponível desde 3.8. Então galera, a gente abriu as chaves devido ter dado problema no disjuntor geral. A gente vai fazer a substituição do disjuntor geral, aqui um disjuntor NEMA, retirando as conexões aqui. Disjuntor de cinquenta é, Luiz? É. Então, vamos acompanhar aqui a retirada desse disjuntor. Devido a caixa estar aberta, pode ter entrado água, né? Logo acima na tubulação de descida tem o cabeçote. Acredito que lá não vai ser. O problema foi aqui, devido a caixa estar aberta, acredito eu, né? As conexões. Fazer uma limpeza aqui, tem até ninho de passarinho aqui. É uma rede trifásica, né, William? É. Trifásica, trezentos e oitenta volts. Só prender isso aqui. O disjuntor tá na caionete? Tá. Tá. Vou pegar o disjuntor aqui, pessoal. A gente chegou no local aqui, o cliente já havia compro o disjuntor. É um disjuntor trifásico, cinquenta amperes. Vamos acompanhar ali a retirada do disjuntor. Fazendo amarração com a braçadeira de nylon para não misturar a sequência da afiação. O que que houve aí, André? Tem uma caixa de passagem aí? Tem. Tem curto? Tem grande possibilidade de ter curto. Então vamos mostrar para os nossos internautas. Tem pra ver aí. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma caixa de passagem. Tem um ninho de quatro. Enfiação fina aí, né? Enterrado, enterrado. A princípio, para a gente descobrir se há algum curto-circuito, só ligando lá, né? Enfiação solta. Só a gente ligando a chave lá para descobrir algum curto-circuito. Vamos seguir aqui a substituição do disjuntor. A luva ficou em casa, né? Se tivesse umas fitas isolantes para identificar as fases aí, né? Vermelha e branca. Chegou a estourar. Mostra aqui para os nossos internautas. Danificou, né? Foi um curto violento. Então vamos acompanhar. Colocar o novo disjuntor. Tinha que dar uma lixada nesse negócio aqui, né? Meio oxidado aí? Tá. Tentou pegar alguma folga aí com tinta? Não. Não. O mochi tá lá dentro. Tentou, vou pegar agora. Ameaçado que isso aqui é apertado. Esse já é modelo mais novo, né? Bom, seria mesmo se tivesse um trilhudinho para colocar ele aí. Ele tem caixa para trilhudinho, não tem? Eu acho que tem o lugar de ir parafusar, né? Fala aqui, ó. Tem. Tem. Cuidado aí, hein? Essa tampa aqui tá quebrada. E aí, Neguinho? Entrando aqui parece que foi feio, hein? Foi. Torrou de novo? Torrou de novo? Torrou, né? Tem alguma coisa encurta aí para frente, hein? Tudo que indica. Apagou, né? Caiu um raio aí. Saiu um raio aqui? Caiu aqui pertinho aqui, ó. Rapaz, deu um estado tão grande que até... Tem, o quê? 10 anos. É mesmo? Doi. Olha que deu o estado e apagou duas vezes. Não tem a mic training. Geralmente pode ter caído realmente o raio aí, porém os para-raio do transformador deve ter feito a proteção, né? Mas mesmo assim acabou danificando o disjuntor. Na verdade, para a gente descobrir aqui só trocando o disjuntor e fazendo o fechamento da chave lá novamente. O carafuse aqui está emperrado. Pensando os terminais de chegada. Terminais de... na verdade não, mas o cabo de conexão ali de chegada da rede. O ideal era ter um terminal de compressão aí, porém não temos, né? Fazemos a substituição do disjuntor. Agora vamos fazer o fechamento da chave de alimentação do transformador. Vamos para a próxima chave. Prontinho. Agora vamos fazer a ligação. a ligação do disjuntor de alimentação. Pessoal, vamos fazendo as medições elétricas aqui. Fase com fase. Deu quanto aí, Júlio? 367. 367, foi. Isso sem carga, né? Fase 1 com fase... fase 2 com fase 3 agora, né? Deu quanto? 377. É. Fase 1 com neutro. Fase 1 com neutro. 212. Fase 2 com neutro. 203 volts. Fase 3 com neutro. 214 volts. Vamos fazer a ligação e alimentar a carga aí. Fase. Nosso parceiro André vai fazer a ligação. Já ligou já, meu querido. Tá. Tá ligado? Agora vamos fazer a... Medição da saída. Medição da saída. Com... Com... Com carga. Ok. 369 e 371. É isso aí, pessoal. Fizemos a... A troca aí do... Juntor. Abertura e fechamento das chaves de alta, né? Transformador de 75 KVA. Forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo.